É mais doce do que uma é Eu me sinto tão cego No teu colo, ó, altíssimo Não há vergonhos Não importa que se feche diante da tua voz Não há doença, tem culpa É mais doce que se feche diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele rio do que ouve Pois tua palavra é pura Espurro para os que nele crer Não há vergonhos Não importa que se feche diante da tua voz Não há doença, tem culpa Eu fiquei de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura O céu está maior do que o meu Espurro para os que nele crer Segura aí, Cláudia, segura aí Mais uma vez, por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor, declare Ó Senhor, te louvarei Pois eu vou negar É tua vida Aboli Aboli E nunca me cansarei Posso ouvir a sua favor Ei, porque o céu é mais doce É mais doce do que o céu É mais doce do que o céu Não há vergonhos É embora Que se feche diante da tua voz Não há doença Obrigada Nem culpa Se acalma Que se feche diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escuto para os que nele creem 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 É todo dia a mesma coisa se você se cansou De tanto sofrimento Bem distante eu te vi Para da beira do caminho Cabe espaço e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em teu peito Você vive mal os momentos É todo dia a mesma coisa se você se cansou De tanto sofrimento Mas é claro que chegou a hora E Deus vai tirar você deste vento Nem me oferece Se apulha Tchau 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 Faz de ti um campeão